Positivos e positivas, positivamente, no ar, mais um episódio para a honra e glória do Senhor. Amor? Mais um dia, mais uma oportunidade de conversarmos com amigos e aprendermos um pouquinho mais. Aprendemos um pouquinho mais. Ele que está inserido no meio, participa de uma igreja que é muito fiel. A liturgia, tudo que ele tem vivido é a instrução do povo de Deus. Ele foi direcionado de maneira muito, vamos dizer assim, direta a esse caminho que tem sido um pouco deturpado. Muitas questões aí estão nebulosas sobre isso. É um assunto bem polêmico. Ele vai esclarecer, gente. Vai nos contar, nos ensinar. Vai ser bem polêmico. É brincadeira. Não, mas isso gera polêmica, né? Porque envolve paixão, né? A música envolve paixão. Então, nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Felipe Castelo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu espero que essa conversa aqui seja edificante, seja um momento de aprendizado também mútuo aqui. Enfim, estou aqui para servir. É um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. A gente sempre fala para os nossos convidados que aqui é como se fosse a sala da nossa casa, tá, Felipe? Então, fica bem tranquilo. Vai ser um bate-papo mesmo. Não se preocupa com o que você vai falar. Fale sem filtros. Sem filtros. Me conta um pouco. Nosso filtro é a palavra. Nós falamos de acordo com a palavra. Então, o nosso filtro é a palavra, né? Então, vamos. Nos conta sobre a sua vida. A gente está aqui para saber da sua vida. Como tudo começou. E nós temos testemunha aqui que pode, em qualquer momento, intervir, tá? A esposa, a gente está nos bastidores. Eita. E aí, me conta. Sei que você é de Fortaleza. Sim. Sou de Fortaleza. Nascido lá. Como a gente chama, na terrinha. Na terra do sol. E desde pequeno, né? Sempre envolvido na igreja, desde os meus 9, 10 anos ali. Desde pequeno, envolvido com a música no contexto da igreja local. É algo que eu sempre gostei de estar envolvido. Meu pai era pastor também, da igreja onde eu congregava, lá em Fortaleza. Então, eu cresci nesse contexto, né? De igreja, meu pai sendo pastor, tudo mais. Você gostava? Sim. Sim. Ainda mais pela referência que eu tinha dele como pastor, sendo meu pai. E eu falo tinha porque ele faleceu, né? Alguns anos. Mas, eu gostava de dizer, nossa, esse homem aqui é o meu pai. Ele é o pastor da igreja. Porque ele era um cara sério. Não é simplesmente pelo fato de ser filho do pastor, pela posição. Mas, pela pessoa que ele era. Por ser um homem de Deus que, de fato, cuidava do seu povo. Através do ensino, da pregação e tudo mais. Então, foi a partir desse meio, por conta da influência dele, que eu me senti chamado, cativado, pra começar a servir a igreja também, de alguma forma. Eu passei a gostar de teologia por conta dele. Passei a gostar de ler a Bíblia com outros olhos. Com o olhar de querer também servir outras pessoas a partir do que eu aprendi do meu pai. Só que, no decorrer disso, me envolvendo com a igreja. Passando a servir com meus 12, 13 anos ali com a música na igreja. Eu passei também a me interessar sobre o que a Bíblia ensina sobre a música na igreja. Então, o meu interesse por isso começou desde cedo. Eu não tinha muita noção, pra mim, como pra muitos, infelizmente, é. A música na igreja acaba que ela tá ali mais por uma tradição, mais por um costume. Todo mundo tá ali e cantando faz parte. O povo se reúne pra adorar e a gente canta. Às vezes tem entretenimento, né? Às vezes tem entretenimento, porque é legal. E música é legal. Música é uma coisa muito boa de se ouvir. Mexe com as nossas áreas sensoriais, muitas coisas. Exatamente. E aí, com o tempo que eu comecei a notar que nem tudo, não por coisas que eu via na minha igreja local, mas por coisas que, às vezes, eu via fora também, quando eu ia visitar outras igrejas, né? À medida que eu fui crescendo. Você cantava? Cantava e tocava, né? Eu comecei a notar que nem tudo estava de acordo com aquilo que eu lia na Bíblia. E eu comecei a ficar sempre com uma pulguinha atrás da orelha. Nossa, mas é pra ser assim? Ou, se não era muito claro pra mim, eu comecei a me perguntar, mas por que a gente faz o que a gente faz aqui? Por que a gente canta? Não é? Por que a gente canta as músicas que a gente canta, né? Porque nem toda música deveria ser cantada aqui. E eu comecei a me perguntar sobre isso. Por que a gente chama de Levita? É, bom ponto. Bom ponto, bom ponto. Mas a real também é que a gente, muitas coisas a gente faz no automático. E o canto também, né? Quantas músicas a gente tá cantando? Sei lá como que a gente canta sem saber o que tá cantando, mas acredito eu que eu já cantei muita coisa sem saber o que tava cantando. Só pela batida da música. Eu sempre fui muito crítico, né? Quando ocorreu minha conversão, daí eu falo assim, que tava lá, daí era o sangue, eu olhar, eu falo assim, meu Deus. Quando eu tava no ateísmo, não tava isso. E quando tava na macumba, vem esse negócio de sangue, já tá tudo bem. Mas agora, o que que tá acontecendo? Daí você canta sem compreender. Daí precisa um direcionamento. E esclarece pra gente essa questão de Levita, porque as pessoas olham e falam assim, o que que você faz? Se canta, já fala assim, sou Levita. É, polêmico, né? Esse ponto. Cara, vai muito daquilo que a gente fala aqui por ser algo que é muito comum e tradição, né? Muito do que a gente faz na igreja se faz por tradição. O pessoal não sabe por que faz o que faz. E algumas terminologias são usadas porque o pessoal também nunca parou pra pensar o que elas significam. É mais aquela coisa, eu cheguei na igreja... Me ensinaram assim... Me ensinaram assim e é assim. Porque espere-se, obviamente, quando eu chego na igreja, que aquilo que está sendo feito esteja de acordo com a Bíblia. Só que a gente vai se deparar com a realidade de que nem toda igreja, infelizmente, tem a Bíblia no centro pra nortear o que acontece no culto. Então, quando a Bíblia não é o centro daquilo que acontece, eu não estou dizendo que todas as igrejas que usam o nome de Levita não são igrejas de verdade. Mas, por vezes, elas não pararam pra prestar atenção nos detalhes. Porque os detalhes importam no que diz respeito ao culto, né? O que é a adoração. E termos como Levita, como Grupo de Louvor, que são termos que alguns deles não necessariamente são errados, né? Mas podem passar uma mensagem errada, porque a Escritura não dá o respaldo devido. Grupo de Louvor também não seria o correto? É, você não vê, por exemplo, o Grupo de Louvor na Bíblia, necessariamente. E pelo que o termo pode ensinar? Porque quando eu falo Grupo de Louvor, e o Grupo de Louvor é aquele grupo que ajuda no momento das músicas, o que eu posso estar ensinando pra igreja, falando que agora vai entrar o Grupo de Louvor? Eu posso estar ensinando pra igreja que somente com as músicas nós estaremos louvando ao Senhor. E os outros momentos? E a leitura da palavra? E a oração? E a pregação? E nos outros momentos que a igreja está envolvida pra louvar ao Senhor também. Não é só com as músicas. É, pras pessoas não entenderem que são meros espectadores de uma apresentação, e sim que eles fazem parte. Então existe todo um contexto por trás. E eu entendo que é prático também, né? Você falar, ah, tá aqui, esse aqui é o Grupo de Louvor. Então ao invés de falar, gente, esse é o pessoal que vai cantar, o que vai louvar, a pessoa é prática e fala, tá, esse aqui é o Grupo de Louvor. Mas tem algo muito mais profundo... Exatamente. Exatamente. Durante o culto inteiro. Por isso que, por exemplo, no meu contexto da minha igreja local, a gente chama de Ministério da Música. Ministério da Música. Ah, é, boa. Porque louvor não se restringe à música. E música não é necessariamente louvor. Tem pessoas que confundem isso. Mas quando falam em louvor, sabia que a primeira coisa que me vem na cabeça é a música mesmo? Mas justamente por conta disso, né? Porque a gente esquece que no decorrer do culto, a gente louva também enquanto ora em comunidade. A gente está louvando também ao Senhor, respondendo a Ele quando a gente faz a leitura da palavra, em todos esses momentos, né? Os cânticos, nada mais, nada menos, são orações. É uma outra categoria de oração, né? Na Reforma Protestante, a gente vai ver Calvino falando sobre oração e falando que na igreja, a igreja ora de duas maneiras. Uma maneira orando e a outra maneira orando, porém cantando. É uma forma de oração. Então, quando eu restrinjo chamar esse momento de louvor, um dos perigos de usar essa terminologia para esse momento é eu acabar ensinando para a igreja que inconscientemente os outros momentos não é louvor, não é adoração. Mas é errado usar? Esse termo especificamente não, porque de fato, aí vai entrar a questão na prática, né? Se for uma igreja bem orientada, dá para entender que naquele momento a igreja de maneira mais ativa estará através dos louvores também louvando ao Senhor. Mas desde que a gente ensine para a igreja, ó, agora a gente, eu não vou falar simplesmente para a igreja, ó, agora nós vamos louvar ao Senhor, eu vou falar o quê? Agora nós vamos continuar louvando ao Senhor com cânticos, mas nós vamos continuar, porque a gente já estava fazendo isso e a gente vai continuar fazendo depois dos cânticos, não é? Agora, é um termo que simplesmente pode trazer confusão, mas ok. Agora, levitas é um termo que você não encontra respaldo nenhum, biblicamente falando, para dizer que os músicos, principalmente aplicando para o período do Novo Testamento, são levitas. Primeiro que você vai ver no Antigo Testamento, os levitas, eles eram descendentes da tribo de Levi, né? Então, não temos descendentes da tribo de Levi hoje. Talvez tenha separado por algum lugar, algum descendente, talvez tenha, mas ok, mas isso não fazem eles, tipo assim, eu tenho que procurar quem é descendente da tribo de Levi para entrar na equipe de música da igreja. Não deve nem saber também se é descendente. Não faz sentido. Os levitas não cuidavam somente da música, né? Tinham, dentro da tribo de Levi, um número separado para cuidar da música, como também um número é encarregado para cuidar de outras partes do templo, sei lá, da limpeza do templo, tudo mais. Pergunta se um músico quer varrer o chão de igreja, né? Se é levita, bora fazer o serviço completo, né? Então, não tem respaldo bíblico para isso, né? Ah, mas dá para entender. Dá para entender, mas a Bíblia dá a entender isso? É mais uma terminologia que foi criada nesse meio musical gospel, né? Que banalizou esse termo. Então, o termo levita estava muito ligado ao sacerdócio da época, né? E hoje, quando a gente pensa em termos de levitas, nós temos que lembrar que toda a igreja, todos aqueles que foram comprados pelo sangue, são sacerdotes. Nós fazemos parte do sacerdócio universal, né? Comprados pelo sangue de Cristo, onde estamos apenas abaixo do sumo sacerdote, que é o próprio Senhor Jesus, que intermedia para a presença de Deus Pai, né? Mas quando eu coloco que somente uma categoria de músicos são levitas, é como também se eu colocasse, e é outra coisa ruim de chamar músico de levitas, como se somente, como se esse grupo fosse de alguma maneira superior aos demais da igreja, porque eles são levitas. E os outros mesmo são o quê? São de alguma maneira inferiores? Então, quando a gente para para pensar que, na verdade, os músicos de igreja estão apenas utilizando os seus dons e seus talentos para servir a igreja com aquilo que Deus nos deu. Porque deveria todo mundo entender que dentro da igreja está todo mundo servindo ao Senhor, cada um com o dom do qual Deus lhe deu. Todo mundo possuiu. Mas não tem ninguém superior a ninguém. Coisa que no Antigo Testamento, existia um certo tipo de superioridade naquilo que Deus colocava para intermediar com o seu povo. Então, tinha um sacerdote, tinha uns levitas, e as pessoas estavam, de alguma maneira, subordinadas a eles. Hoje não existe isso. Por isso que o Paulo vai falar. Todos são sacerdotes. A questão do sacerdote. Exatamente, o sacerdote universal. E quando a gente traz essas coisas do Velho Testamento, esquecendo que em Cristo essas coisas foram aplacadas, em Cristo essas coisas se cumpriram, não faz mesmo sentido resgatar alguma dessas coisas. Por isso que você vai ver igrejas, às vezes, que não entenderam isso, não entenderam o Evangelho como deveria entender, é você ver a igreja, o pastor tocando chofá na hora do culto, levando o tabernáculo no meio da igreja, tentando trazer coisas do Antigo Testamento que apontavam para Cristo. E que, por termos Cristo, a gente não precisa dessas coisas. A ideia, complementando aqui do termo levita, também está muito ligado ao que, infelizmente, a gente vê em muitas igrejas hoje, onde os músicos de igrejas, como levitas, eles são meio que colocados ali como aqueles que vão ajudar a igreja a ser conduzida à presença de Deus. Eu não sei se você já viu isso. Já vi muito isso. Irmãos, agora... Que prepara a administração, né? Exatamente. A ideia de preparar o coração, né? Vamos agora nos achegar à presença de Deus. Mas quem que já nos levou à presença de Deus? O próprio Cristo. Eu não preciso de um líder, um levita para me conduzir, porque Cristo já fez isso. Mas é... É que poucos têm entendimento também, realmente, que é isso, né? O povo, ele é conduzido por alguém. Sim. E ele se coloca nesse lugar que é... Que não é algo legal. Eu já fui essa pessoa que me coloquei no lugar de ser conduzida, simplesmente. E aí o galego bate muito... É, o galego bate muito nessa tecla. Não, tem que ler, tem que ler, tem que ler. E quando você começa a ler, aí ninguém mais te conduz, a não ser realmente a palavra de Deus. Você olha, por mais que você viva algo e fale, tá bom, não é exatamente como está aqui, eu já sei discernir o que é certo e errado. Mas a maioria das pessoas, elas estão há muito tempo na igreja, elas sentam no banco da igreja, escutam o que o pastor fala, às vezes nem escuta, não entende direito o culto, e levam para si como aquela verdade daquilo que elas nem entenderam direito. Isso é um testemunho próprio. É, é um testemunho próprio, gente. Eu já fui essa que vivi, que já contei histórias da Bíblia, que nem tinha entendido direito, mas o jeito que eu entendi, para mim, era a verdade. E aí muitas coisas se desmitificaram a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia. Eu falava, caramba! É um processo, né, de fato. Estou acreditando. É um processo. É um processo. Para uns mais rápido, e para outros mais demorado. O processo do galego foi bem mais rápido do que o meu. É, não... Ninguém vai começar a enxergar as coisas como deveriam enxergar, assim, do noite para o dia. Deus, meio que vai, digamos assim, eu gosto de pensar que Ele vai se revelando, à medida que o tempo passa, de uma maneira mais expressiva e mais clara para os seus filhos. No tempo certo, você acha? Sim, com certeza. Com certeza. Né? Eu não posso, por exemplo, dizer que o irmão não é cristão, se ele crê, de fato, em Jesus como seu único salvador, mas ele está numa igreja que prega algumas coisas que seriam... Simplesmente porque ele se denomina como levita. É, exatamente. Não é sobre isso, né? Exatamente. São erros teológicos, mas não chega a ser uma heresia que pode atrapalhar ali a visão dele sobre cristianismo, sobre fé, sobre o Deus que ele crê. Mas, com o tempo... Mas a questão é o que nós propagamos para o mundo, né? Para as outras pessoas, e a maneira como nós vamos trazer o conhecimento de Cristo a eles. Se trazer o conhecimento errado, um grau dentro de um avião, corresponde a um destino completamente errado. Então, é o retorno às escrituras, né? E aí, por isso que em Tiago 3.1, vai ser dito para os líderes, né? Ai daqueles que se colocam como líderes, porque eles serão muito mais cobrados. Justamente porque o pastor, aquele que é responsável pelo ensino da igreja, ele precisa lembrar que ele está ali como oralto do rei. Então, se ele leva uma mensagem que não condiz com a mensagem que o rei Jesus, de fato, colocou que era para ser ensinada, e com essa falsa mensagem, porque ele está desvirtuando, vai levar outros a tropeçarem, ele vai ser cobrado por isso. É, só que às vezes ele nem sabe, né? Nem sabe. Você já viu aquele negócio lá na Globo, que passa do tiozinho, vai e adultera, ele saiu adulterando. Ele leu errado, eu só achei que era assim. O acento estava errado. O acento. Agora, me diz uma coisa, por exemplo, quando a gente fala de louvores, e louvores cristocêntricos, que eu só comecei a ouvir falar de louvores cristocêntricos através do galego, quando ele falava muito isso, e eu falava, gente, mas você está ficando maluco. Porque a gente é resistente à mudança, né? Todo mundo é resistente à mudança. Todo mundo eu não sei, tá, gente? Não é isso que eu quero. Mas eu sou um pouco. Ah, mas se não for todo mundo, a maioria é, porque é normal. Nosso coração é endurecido, né? Tipo, a gente é pecador. A gente acha que aquilo está certo. Faz parte. Mas aí, quando a gente ouve um louvor cristocêntrico, que é trazer o Cristo para centro daquela música, daquilo que a gente está cantando, e quando a gente vai para um louvor que fala muito da gente, eu estou muito triste, magoada, Senhor, vem me salva, sei lá. Não estou lembrando de nenhuma letra de música. Também não seria uma oração? Porque é assim que a gente ora no nosso quarto, né? Quando a gente vai orar, a gente fala dos nossos problemas. A gente fala o quanto a nossa alma está amargurada. A gente fala da gente. Pode ser até que não seja o jeito que o Senhor espera, mas essa é uma realidade. A gente fala de nós mesmos. Sim, concordo. Quando a gente olha para alguns salmos, por exemplo, você pega o salmo de lamento. Eu gosto de sempre citar os salmos porque os salmos devem ser a nossa principal referência daquilo que nós cantamos na igreja. Porque os salmos são músicas, orações, músicas inspiradas pelo próprio Deus. Então, se eu preciso ter referência de boas músicas, olhe para os salmos. E nos salmos, você vai ver o salmo de lamento, onde o salmista está, de fato, colocando a sua alma ali, derramando a sua alma. Senhor, eu preciso de ajuda. Quem sou eu sem o Senhor? Ele coloca ali as perseguições que tem enfrentado, o pecado que tem ele corroído por dentro. Ele pedindo ajuda, auxílio mesmo. Você pega a salma de Davi, onde Davi, bem no contexto, onde ele estava sendo perseguido por Saul, e ele coloca ali, Senhor, se não for o Senhor, da onde eu conseguiria o socorro? Então, é genuíno isso. Precisamos ter isso. O problema é quando essas músicas de oração, de lamento, onde eu coloco as minhas dificuldades, o foco passa a ser a resolução do problema pelo problema. Porque eu posso cantar isso e orar isso, mas reconhecido que o Senhor, no final das contas, é quem está no controle, é quem sabe o melhor para mim, porque a gente vê algumas canções no meu gospel, por exemplo, falando justamente sobre isso, dos meus problemas e tudo mais, ok. Só que no final das contas, são músicas que parecem muito mais pedindo a Deus, como se Deus fosse um garçom, um aladim, resolvo meus problemas, resolvo meus problemas, sem reconhecer que muitas vezes Deus usa os problemas para nos tratar e nos moldar, que o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Você pega músicas como o sabor de mel, por exemplo, pegando exemplos aqui bem extremos, onde basicamente são músicas que basicamente são um beijinho no ombro gospel, que, cara, não faz sentido nenhum. Nossa, vou escutar esse sabor de mel quando eu engasbro aqui, que é um beijinho no ombro gospel. é basicamente isso, até o nome pode dar um monte de aparecer, um monte de coisa na sua pesquisa. basicamente, o que você vai dizer aqueles que... Me viram passar na prova. Que me viram passar na prova e não me ajudaram. Do arrebatamento. Vão me ver agora vultoriosos e vão, tipo, se surpreender, vão, sei lá. Eu esqueci a palavra exatamente, mas no final parece que a pessoa vai sentir inveja de você. Nossa, eu quero passar isso na cara daqueles que viram e não me ajudaram que riram de mim. Tipo, como assim, cara? Sabe? No final da música eu estou mais trazendo glórias para mim do que para Deus. E se vingando de alguém, né? E se vingando de alguma maneira. Só um pouquinho. Mesmo que a gente vá olhar alguns salmos onde o salmista, ele pede, né, para que o senhor vingue os seus inimigos. A gente vai ver salmos bem fortes quanto a isso, né? O senhor, né, que eles caiam sobre as próprias covas que cavaram, né? Que eles mordam a própria língua. Ali no primeiro, segundo, terceiro salmo fala alguma coisa sobre isso, sim, já. Sobre... Ah, sim. Sobre os inimigos. Sim, fala. Salmo 2, por exemplo. Salmo 1 também fala. Salmo 2 é falar que o senhor ri, né, dos seus inimigos, né? Mas, veja, o foco do salmo não é o problema das pessoas, o foco do salmo não é a pessoa em si. No final, o salmista sempre vai louvar a Deus de alguma forma. Sempre vai louvar a Deus de alguma forma. E esse que é o ponto. Eu não posso simplesmente... Ah... Quando vou orar, inclusive, é princípio de oração isso aí. Se eu já... Se eu só oro a Deus sobre os meus problemas, Senhor, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Me ajuda. Senhor, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Me ajuda. As orações de alguns é só isso, né? Sem reconhecer o Senhor. O Senhor é grandioso. Eu não mereci a tua ajuda. Mas, se misericordioso comigo, se misericordioso comigo, eu não mereço. Mas eu estou colocando aqui porque sem o Senhor eu nada sou. Olha a diferença. Eu estou reconhecendo que ele é maravilhoso. Eu estou reconhecendo que eu não mereço isso. Eu não estou buscando ele como um meio, mas como um fim. Exatamente. Eu não estou buscando simplesmente as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos. Muitas músicas focam nas bênçãos de Deus e esquecem do Deus dessas bênçãos. E hoje as pessoas só procuram realmente as bênçãos de Deus. Exatamente. Materiais. Principalmente materiais. É. Principalmente materiais. Tanto que teve uma música, não lembro agora exatamente o nome, que a gente, lá no perfil do Cante as Escrituras, que a gente fez uma análise sobre essa música. Foi uma das últimas que a gente postou. E é uma música que, ela tem até uma mensagem positiva. E para pessoas que estão passando por problemas, dificuldades, doenças, às vezes questões financeiras, que são questões genuínas. Mas é uma música que, é como eu falei, vai focar no problema pelo problema. Em buscar o Senhor para mudar esses problemas, mas fica nisso. E coloca também como se muitas dessas coisas acontecessem por causa de Satanás. Mas Deus, Ele é o nosso guardião e Satanás não vai nos tocar. Não vai nos tocar porque o Senhor é o guardião e tudo mais. Só que na Bíblia a gente vê que por vezes Deus permite que Satanás nos toque. A gente vê isso em Jó. A gente vê a história de Paulo. E aí? Como é que, porque Deus deixou que acontecesse essas coisas com esses homens de Deus? Ele não tem poder sobre os homens. Satanás não tem poder. Mas ele pode tocar. Ele pode tocar com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. Jó foi isso. Deus falou, ok, vá, toque nele, tire tudo que ele tenha, só não toque na sua vida. São velhas heresias com roupas novas, né? O maniqueísmo, essa luta, essa luta do bem contra o mal, porque vende, né? Eles vão formar músicas que vendem. Só que daí instruem o povo de maneira equivocada, porque muitas teologias dentro de igrejas são formadas por intermédio desse contexto de músicas. Quantas músicas tem deturpado um povo e automaticamente fica na mente? Se você for olhar a história, a história foi educada por intermédio de música. você vai ver, tem músicas que vão instruir. Vai, pega aí, Sócrates, Platão, eles vão falar muito disso, das oitavas musicais, de como que elas influenciavam no pensamento de um Estado que era educado pela música. Quais são as músicas que nós temos tocado, tanto na sociedade como na igreja? Então observe as músicas da sua igreja para você ver qual é a teologia que eles estão tentando colocar na sua mente, porque só existe uma teologia verdadeira, que é a da Bíblia. E na verdade também, às vezes, acredito eu, que as pessoas não têm nem noção também do que causam, porque às vezes não é nem o pastor que está querendo colocar algo na cabeça das pessoas. Ele não tem o conhecimento realmente do que é aquilo ou não, porque às vezes o meio gospel está tão em alta, aquela música, e todo mundo está cantando, e todo mundo ama, você fala, vamos colocar isso aqui, que todo mundo sabe cantar, que todo mundo... Exato. Mas não sabe de fato o efeito dela, o efeito, quando eu falo, não o efeito da massa cantando, mas o que realmente representa. Então, a gente esquece que a música, ela serve não só para o propósito de louvar a Deus, mas como o Galilão comentou, é ensino. Música para o contexto de igreja é ensino. E se é ensino, eu não posso cantar qualquer coisa. E por isso que quando a gente vai escolher uma música para o contexto do culto, tem alguns critérios, e alguns dos critérios é a clareza. Então, Lutero, Castelo Forte, ele compôs vários hinos, inclusive Castelo Forte, e ele dizia que as músicas que cantamos no contexto do culto devem ser pregações cantadas. tanto que aqueles que eram contra Lutero, tem até uma frase de um jesuíta que eu não sei o nome dele, não me vem à memória agora, mas que ele comentando contra Lutero, ele vai falar que as músicas de Lutero mataram mais almas do que os seus sermões e os seus livros. Porque a música, quer queiro que não, tem esse poder de entrar no coração e fixar aquelas verdades, quer queiro ou quer não. Então, a gente precisa se preocupar muito com isso. Então, quando eu canto música de louvor ao Senhor, quando eu canto músicas que exaltam o nome de Deus, ok, mas essa música está sendo clara naquilo que está ensinando sobre o Senhor. Ou ela pode estar até ensinando, mas ela está ensinando o quê? Ela está ensinando, de fato, algo que é substancial ou algo raso? Sabe? Porque música é ensino, gente. Então, eu não quero ensinar qualquer coisa sobre Deus. E é engraçado que quando algumas pessoas tentam justificar algumas músicas que, às vezes, não são nem antibíblicas nem nada, mas em algum trechinho aqui e acolá é meio dúbia o significado, a pessoa fala, ah, mas dá para atender, se dá para passar, não tem nenhuma heresia. Tudo bem. Se fosse na pregação, você iria falar algo dúbio ou que não deixasse passar? Na pregação, no ensino, você quer ser claro, você não quer que as pessoas saiam com dúvida. E por que com a música a gente não tem o mesmo valor? Agora, isso é uma responsabilidade de líderes, né? Porque quem é creme, quem se converteu há pouco tempo ou até há muito tempo, você vai fazer esse tipo de pergunta para ela, ela vai dizer assim, para mim, está normal. Com certeza. Por isso que a música na igreja, ela, a música, quando eu falo música cristã aqui, música na igreja, eu estou falando música de fato no contexto do culto, tá? Então, a música no contexto do culto, da igreja, ela tem que fazer parte do ministério de ensino da igreja. Então, os pastores precisam supervisionar isso. Por mais que eles possam delegar um líder da música para cuidar dessa parte, mas a resposta final ainda, quem tem que supervisionar isso, tem que ser o pastor. Porque ele tem que ter certeza de que aquilo que está sendo cantado esteja fielmente ensinando a escritura. por que que, desculpa, pode falar, por que que você acha que tem cantores que fazem, que fazem músicas diferentes do que aquilo exatamente que a Bíblia ensina? Porque, simplesmente, temos músicos muito mais interessados, a gente pega o mercado gospel, né? Em criar músicas para vender, para viralizar, para bombar aí no YouTube, no Spotify, do que de fato em ter músicas que ensinam a igreja. O que mais importou hoje é emocionar. O que mais importou hoje é entreter. E existe um mercado, né? Tudo é um mercado. Sim. É um mercado e automaticamente as pessoas vão precisar sobreviver e ver, falar, essa música aqui, se eu colocar, ninguém vai cantar. Se eu colocar essa... Exatamente. E que ela pode cantar em casa, foi como eu falei, tem músicas que são como orações. Só que, o que eu penso, se eu quero cantar a Bíblia, se eu quero cantar a minha fé, puxa, que eu conheça a minha fé, então. Como é que eu quero cantar a verdade bíblica se eu não conheço a Bíblia? Por isso que músico precisa saber de teologia. Não é que ele precisa fazer um bacharel em teologia, ser pastor. Não, mas ele precisa de fato entender aquilo que ele está cantando. É bem sério isso. Ele vai pegar. Se é cristão, deveria ter o mínimo de responsabilidade para conhecer a palavra. Imagina que nós vivemos num país onde menos de 5% já leram a Bíblia uma vez de Gênesis Apocalipse. Então. Então isso se estende também à liderança da igreja, as pessoas que servem. É algo que já está contaminado, né? Que nós temos que agora, lutar justamente para isso, para que o ensino faça parte e ele vem em todas as áreas, né? Então. A música é uma área de muita potência para a gente fazer isso. Então nós vemos hoje surgindo grupos novos assim que estão batalhando por isso, né? Nós vemos aí João Manô, nós vemos o Projeto Sola. Projeto Sola. No rap tem músicas fantásticas. Lógico que não contextualizam ali para você cantar na igreja. Ah, mas pode estar ensinando o povo em casa, né? Mas de certa... Então, é... O cara está treinando, o cara está ouvindo, ele está aprendendo ali. Entender quanto pode ser um veículo de comunicação e propagação do evangelho, né? Então, na Reforma, a música foi usada muito com esse intuito, cara. Por isso que eu dei o exemplo de Lutero, né? O pessoal falando que para os católicos, né? Aquilo que Lutero estava ensinando era um absurdo, né? E por isso que eles falaram, né? Que Lutero estava matando almas com suas músicas mais do que seus sermões e seus escritos. Justamente por isso, porque a música propagou muito rápido. Propaga muito rápido. E ela fixa como chiclete. Poxa, é só a gente abrir o Instagram e ver alguns memes aí. Só falar o nome da sua esposa. Não, olha que legal. Estava falando, mas é justamente isso que acontece. Na hora que você fala assim, ela chama... Jennifer. Jennifer, já era. O nome dela é... O nome dela é... Pronto, acabou. Acabou, mas é isso. O nosso povo, o que acontece? Você vai chegar... A pessoa ouve a vida inteira uma música de traição que a pessoa pegou o namorado do amigo que daí a mulher estava pegando... Daí na hora que ele olha ele fala assim... Alguma coisa vem, falou alguma coisa, já veio o gatilho mental e eu falo assim, não, minha mulher está... Está me traindo com o amigo. Daí não aconteceu nada e já começa a criar milhares de coisas. A música tem um poder de conduzir. Tanto que... Total. É, em alguns casos, né? As pessoas sabendo disso, você vai ver que em todos os lugares assim, você vai ver apresentações, as pessoas colocam músicas de fundo porque sabem as notas musicais que provocam determinados sentimentos. Nossa, nem sabia que tinha isso. Lógico que tem. Por que que em culto não deveria ter? Em alguns tem, mas aí é questão de ponto de vista porque... É, mas... Preferência, né? Infelizmente, isso acontece. Sim. Você vai colocar trilha sonora num filme. Você pode falar muito melhor que eu sobre isso e é um assunto de extrema valia. Hoje, positivamente, é positivamente no sentido de também positivar a sua mente, de tirar as escamas dos olhos, porque às vezes as coisas estão maquiadas ali e a gente aprendeu com isso. Uhum. Então, que você possa ser usado cada vez mais para trazer esses conhecimentos, viu? Amém, cara. Então, sobre esse ponto aí que você falou, né? Sobre música de fundo em momentos da pregação. Claro, é uma coisa que vai muito no estilo da igreja e tudo mais, mas é aquilo. Tudo que eu faço no momento do culto tem que ser intencional. Por que que eu estou fazendo aquilo? A gente vê realidades onde, de fato, a intenção daquela trilha sonora ali, daquele plano de fundo de música durante a pregação é trazer aquela emoção. Sensibilidade. Sensibilidade para aquele momento da palavra, não é? Só que o problema é disso. Às vezes o pregador lá, ele pode estar falando uma abobrinha, assim. Uma besteira mesmo. Mas com aquela música, você se arrepia. Aí ele fala, só Jesus te ama e você, ai, amém, o Espírito Santo está aqui. Aí você começa. Se não fosse a música, você estaria assim, ó. Mas a música tem esse poder de emocionar. E aí o que acontece é que algumas igrejas, infelizmente, acabam usando isso como meio de aproveitar isso como uma estratégia, como uma ferramenta para ajudar na propagação de falsos ensinos, por exemplo. É. Porque emociona, não é? Você pega algumas pregações, que não são nem pregações, né? Pregações, mas no formato de palestra de coaching, onde você vai ver aquelas músicas de fundo, aquelas palavras doces, aveludadas e tudo mais e você... A luz focada só na pessoa. Exatamente. Como é que você não se emociona? Como é que você não se emociona? Por mais que sejam palavras que não apontem para Cristo, mas no final é só sobre seus planos, sobre seus desejos, mas aí, uma pregação fiel da palavra, ela vai emocionar com músico ou não por conta do evangelho. Porque é impossível você ouvir o evangelho, enxergar Jesus pregado naquela cruz por você e não se emocionar. Né? Se o Espírito... O Espírito Santo vai agir pela mensagem. Né? Não pela música. Aquela coisa, ok, a música ela pode ajudar, mas eu não posso usar a música como subterfúgio para ser a principal ferramenta para alcançar pessoas, para trazer emoção, porque eu estou focando nas emoções. Né? Eu preciso focar na mensagem. É o pragmatismo, né? Eu busco uma... É aquilo que funciona. Eu busco um artifício para gerar um resultado, até mesmo a mudança de voz de determinados negadores. Exatamente. Eu confordo e acho que vocês estão cobertos de razões. Mas... Eu não posso... É aquela coisa. Mas... Mas... Eu ia falar meu mais aqui. Eu não estou dizendo, porém, com isso, gente, que isso é necessariamente errado. Por isso que eu preciso prezar pelas intenções. Por que que eu estou fazendo isso? Por que essa música de fundo na pregação? Qual o meu objetivo com ela? Eu quero trazer aquele bem-estar, aquela emoção, ou simplesmente, de fato, para que a pregação fiel da palavra seja mais embelezada com a música de fundo, para ficar um momento mais belo mesmo. Aí, tudo bem. Eu não curto. Eu não gosto. Para mim, a pregação pura e fiel da palavra é suficiente, né? Para trazer almas ao arrependimento. Você pega aí os grandes avivamentos da história, onde multidões creram na palavra por conta da pregação de poucos homens e não tinha música de fundo. Acho que a gente se acostuma com tudo, tá? Porque se você vai numa igreja onde ela tem sempre música de fundo, com o tempo você vai acostumar e está ok. Se você tira... Sim. Eu vou falar pelo que eu já vivi, tá? Se você tira... Hoje, por exemplo, a nossa igreja não tem. Ok, já estou acostumada. Mas quando tinha que a gente frequentava outras igrejas, eu gostava também. Mas é legal. É isso que é o negócio. A questão não é ser legal ou não é a mesma coisa de pecado. É pecado, é bom. É bom, mas não é pecado. Então, mas é pecado, você acha? Não é questão de ser pecado, mas o simples fato de instruir de maneira equivocada eu estou pecando contra a palavra de Deus porque existem os princípios reguladores do culto entre uma série de outras coisas. É aquilo que eu falei. A dependente da intenção do porquê está acontecendo ali não faz sentido. Sim, então, o que eu falo é concordo. Ok, é real isso. Só que eu não levo para um lado tão extremista, sabe? No qual, assim, meu, é errado. Até porque eu, por exemplo, eu escuto a palavra. Agora, tem vezes quando eu me emociono eu vou com aquela palavra ela penetra muito mais em mim. E se aquilo lá é verdade por que eu não posso com aquilo para a minha casa pensando naquilo? Sim. Agora, tudo bem. Quando você fala uma palavra que ela realmente ela não é verdadeira ou fiel à palavra, ok. Quando você vai, sei lá, como você está falando, um coach que vai colocar uma música para te induzir a ter um dinheiro, um helicóptero e você sai de lá ganancioso, ok. Mas quando você fala da palavra e no final tem o louvor ou durante a palavra, sei lá... É menos ruim. Eu não acho que seja algo tão crucial assim. Não, não é. Posso estar errada. Não é, de fato não é. Porque é o que eu estou falando realmente, eu acho. Não consigo ver dessa forma porque... Não, de fato não é. De fato não é algo assim nossa, gente, isso que é um absurdo. Não é. Absurdo é o evangelho não ser pregado. Absurdo é o evangelho não ser cantado. O absurdo é as emoções sendo colocadas no lugar da palavra e no lugar do próprio Cristo. É o meu eu sendo colocado. O absurdo são essas coisas. As outras coisas são mais periféricas que podem ou não contribuir para aquilo que eu estou intencionando fazer. Concordo com você, não é o crucial. Mas realmente e assim eu entendo do lado que, por exemplo, quando tem muita gente que vai procurar na igreja o emocionalismo, o emocional. Então, ah, tem um show na igreja. Eu estou indo lá porque o louvor é a parte que mais fala comigo. É a parte que eu mais gosto da igreja. É o louvor quando é um show. Eu sei porque eu já vivi isso, já passei por essa fase. Então, aquilo rouba realmente o lugar da palavra. quando é no silêncio e a palavra é aquilo que você tem. É a palavra. Você presta atenção e quer aprender ou não adianta, entendeu? E é para aquilo lá que a gente está. Então, eu concordo. Você aprende, você está muito profundamente na palavra, em Jesus. É muito imerso naquilo. Mas não que... Sim, sim. Uma musiquinha de fundo possa... Não, de fato. É aquilo. Não é o crucial. É apenas o que... Vamos levar para o inferno. Não, não vai. Não é isso que vai fazer uma igreja ser herética, entendeu? Não é essa a questão. Não vai. Tem... Como tem gente que vai falar, por exemplo, sobre cor de parede de igreja, né? Sei lá, igreja... Tem esse estigma, né? Sei lá. Ah, são as igrejas de parede preta. Igreja... Não é isso. Tem muita igreja de parede branca que está totalmente distante do evangelho, né? A cor da parede que vai dizer se a igreja é bíblica ou saudável. Não é o estilo de música que vai dizer se a igreja é... Ou o estilo do pastor também, né? É, então... Vai variar. Independente do estilo da igreja, o evangelho tem que estar no centro daquilo que pregamos, daquilo que cantamos. E é isso que importa no final das contas. Porque isso é muito sério, né? Isso que é sério, de fato. Sim. Então, quando a gente está falando de música aqui, o que a gente está cantando? O que a gente está ensinando para a igreja? Então, é isso que no final vai importar. É. Não é? Tem igreja que vai ser bem tradicional no seu estilo musical. Tem igreja que vai ser um rockzão. Tem igreja que vai ser como é bem popular hoje. Tem igrejas que só cantam o hino da harpa, não é? Tem igreja que só canta hinos. Tem igreja que só cantam os salmos, por exemplo. Só canta os salmos e para eles nenhuma outra música no culto pode ser cantado que não os salmos. E, ok. Está tudo bem. Desde que a escritura seja o centro, é isso que importa. A igreja é lá do sertão, a igreja é da capital. Cada um vai ter o seu contexto distinto e vai exigir uma resposta diferente. Mas o que nós estamos ensinando para a igreja? Uma igreja, como você falou aí, que tem grandes períodos de louvor, de música no culto. E aí é uma hora de música e 20 minutos da palavra. O que essa igreja está comunicando? Geralmente, certamente, não é uma igreja que se importa com a palavra. Porque se fosse a palavra teria mais tempo. Mesmo que, ah, não, mas a gente está cantando para Deus. Tá, mas o que mais importa? Aquilo que você fala para Deus ou o que Deus fala para você? Porque a gente esquece que o momento da pregação da palavra é o momento onde Deus está falando com o seu povo agora. Ah, mas quando a gente está cantando a palavra, Deus também está falando. Tá, mas pensando em culto, a música é o momento onde a igreja agora está falando com Deus, respondendo ao Senhor. Porque o culto é um encontro, né? Isso também ajuda a gente a ter uma percepção diferente daquilo que nós fazemos no culto. Porque a gente precisa entender que o culto é isso, é um encontro. é Deus se encontrando com o seu povo. E o que acontece no encontro? Diálogo. Todo encontro tem um diálogo. Se eu vou me encontrar com vocês aqui, a gente se encontra, a gente está fazendo o que agora? Conversando. No culto é a mesma coisa. Só que cada momento tem a participação específica de Deus e da igreja. Por isso que tem uma lógica no que acontece no culto, né? Porque geralmente o culto começa com a leitura de convocação, né? Como algumas igrejas vão dizer, né? Que é aquela leitura dos salmos convocando a igreja para adorar, né? É a leitura de abertura. Aquilo é o quê? Deus falando com o seu povo, chamando o seu povo para adorar. O que a igreja faz geralmente em seguida? Uma oração ou já canta uma música. Então, Deus falou, agora a igreja está respondendo. Na igreja a gente faz assim, né? Depois temos as ofertas, né? A gente faz uma leitura sobre as ofertas. Deus falando, ó, essa é a minha orientação para vocês nesse momento. E a igreja responde adorando com ofertas. Em seguida, tem a confissão de pecados. A gente faz a leitura sobre aquilo que a Escritura nos revela sobre nossos pecados, né? Deus nos lembrando quem nós somos. E a igreja responde orando, né? Pedindo perdão pelos seus pecados. E aí chega o momento do culto, que é a pregação. Que a gente vai ver que é o ápice do culto. Por que o ápice do culto? Que agora é o momento, é meio que aquela ideia que a gente vê nos salmos, né? Calem-se em toda a terra, né? Agora Deus vai falar, gente. Agora o Senhor vai dar a sua mensagem para nós, as suas orientações, o que Ele deseja de nós. E aí nós escutamos, mas a gente não está indiferente. A gente não está simplesmente fazendo nada. Passivo. A gente está adorando enquanto nós ouvimos o Senhor falar. Em seguida, nós oramos, agradecendo pelo que Deus falou na sua palavra, ou cantamos, né? Então, existe esse diálogo. Então, quando a gente enxerga a música dentro desse escopo do que é o culto cristão de fato, a gente não vai olhar para a música de qualquer maneira. Eu estou não só ensinando para a igreja, mas o que eu estou falando para Deus, né? Imagina, eu posso estar cantando para Deus aquilo que vai de encontro ao que Ele mesmo ensinou. Deus deixou a sua vontade revelada aqui e eu estou cantando para Ele coisas que Ele não falou. Coisas que não é assim que funcionam. A própria oração, né? A própria oração deve ser baseada na palavra. Eu tenho que orar na palavra. Nós oramos a palavra, cantamos a palavra, pregamos a palavra. É que é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Quando a gente escuta você falando assim, é a realidade, né? Nós temos que ir à igreja para louvar o Senhor, mas geralmente a gente vai na igreja ou as pessoas vão à igreja quando você ouve assim, nossa, preciso da igreja porque, meu, deu ruim aqui em casa. Então, eu estou com um problema que deixa eu ir lá à igreja. Não que a gente não vá também. Mas sim. A gente vai levar nossos problemas diante do Senhor, né? Mas não porque a gente quer simplesmente que os nossos problemas sejam resolvidos. Estou precisando ir na igreja porque estou mal financeiramente. Mas o que acontece? Tipo assim. Exatamente. O que eu vejo, o que acontece historicamente, isso daí é uma herança da reforma protestante. porque o protestantismo justamente foi o livre acesso à palavra de Deus. Só que o livre acesso não significa uma livre interpretação. E o ser humano interpretou como livre interpretação. Então, daí surgiram milhares de visões protestantes que se denominam evangélicas e cada um foi fazendo seu balaio de gato adequando ao seu contexto, mas nós esquecemos de nos voltarmos para as escrituras. Não existe uma unidade de pensamento e isso nunca vai haver. e existem todos os contextos que nem a questão de música, nós vamos ver pessoas falam e aí? Qual música que eu devo cantar? Meu, como que você vai chegar? Se você vai chegar numa quebrada, numa comunidade, as pessoas não estão acostumadas com determinadas coisas. Você vai tocar música clássica? Você vai colocar instrumentos clássicos? Vai ser aquilo que mais comunica. Você vai lá na África, você vai ver instrumentos diferentes. Então, tem todo esse contexto. As pessoas demonizam instrumentos. Fala assim, não, se tocar um atabaque, você vai estar chamando espíritos malignos. Olha que ponto chegou a nossa ignorância. Fala um pouquinho sobre essas questões de instrumentos no culto servindo para a música. Então, uma coisa que a gente deve sempre levar em conta é o contexto da nossa igreja local. O contexto deve ser respeitado. Quando penso, por exemplo, em estilo de música, eu não vou levar para uma igreja super tradicional que só toca piano ali uma música numa levada mais para cima, um pop rock, por exemplo, um worship. Não faz sentido. Porque não está no contexto da minha igreja. Eu não vou levar para uma igreja que é moderna, contemporânea, um hino só no piano clássico com aquele canto meio lírico. Não faz sentido. Eu preciso respeitar o contexto. Então, o contexto ele contribui para a comunicação da igreja. Ok, eu tenho um conteúdo que é o principal. Agora, como eu vou comunicar esse conteúdo? E aí tem as ferramentas e parte de como eu vou usar essa ferramenta é o contexto que eu estou. Então, eu estou me comunicando aqui numa igreja que é na capital de São Paulo, por exemplo, os membros, né, todos seguem mais ou menos um determinado estilo, né, tudo mais de comunicação. mais para cima como é que eu vou me comunicar com eles? Então, tudo que eu quero que não é contextualizado se a gente parar para pensar. As roupas que nós vestimos, né, o modo como nós falamos, tudo isso a gente se porta assim por conta do contexto que a gente está inserido. Então, o nosso culto respeitando aquilo que deve ser respeitado, que é as orientações que Deus dá na sua palavra, como o culto deve acontecer. Agora, as questões secundárias de como vai ser feito, né, de que estilo será? isso eu preciso comunicar porque ajuda na comunicação. Então, quando eu penso em instrumentos, de fato, olha, tem igrejas que vai preferir piano e alguns vão até entender que bateria é coisa do diabo. Ok, discordo, mas a palavra está sendo cantada? A palavra está sendo bem comunicada naquele meio? Ok, siga. Mas existe gente que pensa isso mesmo? Ok, lógico que tem. Tem, tem, tem. Tem gente que acredita que determinados acordes e determinados tipos de batidas invocam entidades malignas. É, porque, de fato, assim, por não ter como negar que em alguns contextos, né, em regiões da África, né, alguns tipos de batuques são bem relacionados a algumas, algumas... Entidades, né? Entidades, alguns ritos, né, que não tem como negar. Agora, se eu tocar aqui dali, qualquer lugar, vou invocar aqui o capiroto. Enfim, né, tipo, esse instrumento aqui é do demônio. Poxa, se a gente for olhar para a escritura, né, quem criou o primeiro instrumento, agora me fugiu agora, tá bem no começo de Gênesis, não é? Não era ali, não fazia parte necessariamente do povo de Deus, não é? E aí, eu vou demonizar todos os instrumentos? Não faz sentido. Deus deu dons e talentos para todos, né? Deus fez... Deus faz o sol nascer sobre justos, justos e injustos, faz chover sobre os maus e os bons, porque a graça dele é comum a todos. E a questão da arte alcança muito de modo que a gente possa usufruir dessas coisas, das coisas do mundo, coisas feitas pelo mundo para a glória dele. Então, quando pensa em instrumentos, ah, quem criou o violão, quem criou a guitarra, quem criou os instrumentos no geral, foi alguém cristão? Só assim eu posso usar? Ah, não necessariamente. Agora, como eu posso usar esses instrumentos para a glória dele, para servir o povo dele? Porque os instrumentos no contexto do culto devem servir o quê? Devem servir como facilitadores para a palavra, para propagar a palavra. É isso que a equipe de música deve fazer, é isso que a equipe de música é. A gente gosta de dizer que a equipe de música, ela é uma facilitadora, porque se a gente for levar a ferro e fogo assim, os músicos, no contexto do culto, eles não seriam nem sequer necessários para a adoração da igreja acontecer. E alguns não gostam de ouvir isso, não é um absurdo, como assim não é necessário? Mas veja, eu estou falando de necessidade. Quando eu falo de necessidade, eu estou querendo dizer que eu não preciso de músicos para a igreja adorar. Porque a igreja, ela tem o que precisa para adorar, ela tem a palavra, que é o conteúdo, e ela tem as suas vozes. Então, tendo a palavra e as vozes, todos podem cantar o Senhor. Você pega alguns contextos na África, onde a igreja não tem instrumento nenhum, se reúne embaixo de uma árvore com a Bíblia e começa a cantar. Ou irmãos perseguidos em países perseguidos, que não podem fazer muito barulho, não podem tocar instrumento, porque senão pode chamar atenção e serem presos e mortos. Não tem instrumento, não tem uma equipe de música ali servindo eles. Não é? Agora, eu falo de necessidade, da mesma forma que um microfone não é necessário para o pastor pregar. Agora, é importante? É importante, o microfone ajuda. Não é? Mas muito tempo nem teve, né? muito tempo não teve. Dependendo do lugar, se tiver muita gente, a pessoa não escuta. o cujo empregava para 20 mil pessoas sem microfone. Mas ele tinha voz para falar, e quem não tem uma voz? Mas é isso, não é necessário, mas é um facilitador. Sim, vai atingir mais pessoas. Exatamente. Então, os músicos, é da mesma maneira. Eu gosto de falar isso para nossas aulas e os treinamentos que a gente dá para músicos de igreja, de lembrar assim, gente, isso deveria nos humilhar. Porque tem músico que acha que se não for ele, se não for aquele líder de louvor, a igreja não adora. Como assim, gente? Eu preciso de alguém para me intermediar, para me liderar, para adorar? Como assim? Sem ele ou não, pronto. Esse fulano morreu, se desviou, não vai adorar mais porque não tem mais um líder de música aqui. Como assim? Agora, se os músicos estão presentes ali, que sejam para ajudar a igreja a cantar mais e melhor ao Senhor. Então, se Deus me deu dons e talentos na hora da música, que eu use isso para ajudar a igreja a fazer melhor o que ela já faz. Que eu use, de fato, os meus dons, não para chamar atenção para mim, não para fazer uma apresentação, não para fazer um show, não para... porque eu quero mostrar o quanto eu sou bom cantando ou tocando algum instrumento. Mas porque eu quero usar aquilo que Deus me deu para que a igreja cante mais. tipo assim, igreja, vocês não precisam de mim, vocês já cantam, mas eu vou agora ajudar vocês a fazer melhor o que vocês já fazem, embelezar. E música tem essa questão também da estética, porque a estética comunica. O como eu faço vai comunicar. Se eu toco, se eu canto desafinado, pode atrapalhar na propagação da mensagem. se eu não canto de modo que as pessoas entendam, como é que as pessoas vão louvar e serem edificadas se elas não estão entendendo o que está sendo cantado. Então, como eu canto, como eu toco, contribui na propagação da mensagem. Então, a beleza vai ajudar nisso. E a música, como uma boa arte, precisa ser bem feita, precisa ser bem aplicada, conduzida, porque vai contribuir nisso. no final das contas, vai contribuir para que Deus seja adorado da forma que Ele merece ser adorado, porque Ele é Deus. Então, Ele merece que as músicas sejam tocadas da melhor forma possível. Então, Ele é o Senhor de toda beleza. E também, a igreja vai ser mais edificada, vai ser melhor ensinada, porque a música está sendo bem tocada, está sendo bem conduzida. Tudo tem que focar pensando nesse propósito. Frisar nisso. Quando o músico entende isso, pronto, aí ele está no propósito correto. Porque o que a gente mais vê hoje são o quê? Músicos que simplesmente esqueceram do seu propósito e vão ali domingo após domingo no culto, porque gostam de cantar. No automático também, né? Está no automático, já virou rotina. É. Eles esqueceram porque eles fazem o que fazem. É verdade. E quando eles lembram que, nossa, eu estou aqui servindo ao Senhor e o seu povo com meus dons. A gente precisa se lembrar disso todo dia, na verdade, né? Todos nós. Todos nós temos dons e talentos aqui que Deus nos chama para servir uns aos outros, né? E a gente cai no automático. Cai no automático. E vira aquela coisa assim, ah, ah, por que você faz isso? Ah, tem que ir lá tocar hoje. É, mas por quê? Tem hora que se você para para pensar, nossa, realmente faz tempo que eu não paro para pensar, faz tempo que eu não vou com uma intenção de fato de como deveria ser, não é? eu gosto de pensar nisso e por vezes lembrar por que eu faço o que eu faço. Porque a nossa rotina é tão puxada, existe tanto de nós, né? Que de fato acaba caindo no automático se a gente não tiver cuidado. É sempre bom a gente colocar às vezes um lembrete no celular ou anotado em algum lugar no escritório, na nossa sala, no nosso quarto, algum lembrete. Por que eu faço o que eu faço? Não é? Porque aí a gente se pergunta e nossa, eu não posso esquecer disso. Aí eu me coloco no meu lugar. Não é? É isso. É verdade. Bom, aprendemos muito, né amor? Nossa, tem muito... Você aprendeu, aprendi muita coisa. Tem muita coisa. É que eu penso muito parecido com o Felipe, então... Então ele já sabia muita coisa. Ele já ia trazendo justamente aquilo que vai ao encontro, aquilo que eu penso, eu acompanho já o Cante das Escrituras, ele tem um programa, ou é um... Como que pode se... É uma plataforma de treinamento para líderes e membros da equipe de música da igreja. A gente tem aulas ali, aulas mensais com os alunos, alguns treinamentos gravados, inclusive o Tiago Guerra, que veio aqui, ele tem algumas aulas lá sobre teologia da adoração, para dar os fundamentos bíblicos da adoração, enfim, aí... A intenção é sempre louvar ao Senhor, louvar o nome dele, porque às vezes a gente pensa justamente que nem ele falou, que o louvor é só na hora que nós estamos cantando uma música, nós esquecemos que aqui nós estamos louvando o Senhor, que na rua nós estamos louvando o Senhor, dormimos também para louvar o Senhor, né? Sim. Graças ao seu descanso. E que a gente faça isso com excelência, né? Fazendo... Amém. do jeito certo, como o Senhor nos pede. Que a gente não fique criando coisas, né? Porque a gente adora criar. Eu adoro dar uma criada, né? E daí vem o Galego... Ainda bem que tem a palavra para nos prender. E o Galego gosta de me dar uma podada. Eu dou uma criada, o Galego dá uma podada. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Obrigada, amor. De nada. Eu aceito. Porque daí, eu falo no primeiro momento, gera uma repreensão, gera um confronto. Quando você fala, a primeira vez é um choque. Mas por quê? Daí eu explico. Talvez não seja assim. Tá a palavra. Mais ou menos. Daí você vê outra pessoa enxergando desse jeito. Outra pessoa enxergando. E vai trazendo mais clareza. E a intenção é que a gente viva a unidade mais próxima possível da palavra. Então, isso deve ser levado a conhecimento de muitas pessoas. Porque, infelizmente, nós temos visto a deturpação que ocorre dentro do meio cristão. e nós falamos acerca de algo que é perfeito, né? Então, nós temos que nos cobrar muito para fazermos o melhor que pudermos. Mas sabendo que não se trata da nossa força, mas sim que Ele tem nos capacitado a nos tornar cada dia mais parecido com Ele. Então, seja através da música, seja através das nossas atitudes, que seja feito tudo para a honra e glória do Senhor. É. Amém. Agradecemos sua participação. Positivamente, tem um presente para você. Obrigado. Com muito carinho. Deixa eu abrir logo aqui. Nossa, você se estou fraco? O que é? Peraí. Ah, tá. Ó. Legal. Canequinhas, sempre muito bem-vindas. Que legal. Obrigado. Imagina. E agora você... E agora, é com você, amor. Para finalizar, a gente sempre faz cinco palavras, né? Eu falo uma palavra e você faz uma devolutiva. Você pode falar uma frase, um pensamento. São cinco palavras e depois a gente termina com uma com uma oração. A primeira palavra é escritura. Que seja o centro da nossa vida. Segunda palavra, graça. razão de estarmos aqui. Terceira palavra, fé. Presente gratuito de Deus. Quarta palavra, Cristo. O nosso tudo. Quinta palavra, Deus. Tentando ver aqui outra forma de colocar. Aquele pelo qual nós somos movidos e aquele pelo qual nós existimos, né? Que tudo seja de fato para a glória dele. Amém. A gente sempre encerra com uma oração pelas pessoas que estão em casa, por aqueles que estão assistindo e hoje eu vou pedir para que você ore por essas pessoas que estão nos acompanhando. Amém. Amém? Vamos orar então. Vamos. Nosso bom Deus, muito obrigado porque em mais um dia as tuas misericórdias se renovaram nesta manhã. Nós não merecíamos estar aqui, mas o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. O Senhor permitiu que nós aqueles que estão nos ouvindo, assistindo, estivessem hoje, nesse dia que eles estão ouvindo, respirando, vivendo, porque o dom da vida é do Senhor, vem do Senhor. Cada respiração, cada batida do nosso coração é um dom do Senhor, um dom imerecido. A gente não merecia estar aqui. nós pedimos a ti, Senhor, que o Senhor alcance aqueles que estão aqui neste momento com a gente, mesmo à distância, ouvindo este podcast, qualquer dia que eles estiverem ouvindo, que o Senhor lembre a eles de que o Senhor é o Senhor da vida, é o Senhor que conduz a história, que está com o seu povo em todo momento e que tem interesse em trazer mais pessoas para perto, mais pessoas para a sua família. Eu não merecia estar aqui, eu antes de crer no Senhor, eu era simplesmente alguém que não ligava para o Senhor, eu era teu inimigo, mas o Senhor tornou alguém que era um inimigo em filho e o Senhor está chamando mais pessoas para perto, mais pessoas para que possam fazer parte dessa família. Eu não sei os problemas que essas pessoas também têm enfrentado, que o Senhor também esteja com elas, lembrando que o Senhor é aquele que de fato cuida de cada detalhe, que não existe o acaso, que não existe sorte, é o Senhor que está no controle da história. Seja com eles e seja aqui conosco também. Nos livra do mal, nos livra do pecado, nos livra de nós mesmos, porque muitas vezes nós é que somos os nossos piores inimigos. Para tua glória, em nome de Cristo, grande Rei. Amém. Amém, amém. Ó, compartilha esse episódio com todo mundo que você conhece, porque tem muita gente precisando assistir e muita gente precisando ouvir a palavra do Senhor. Deixe o seu recadinho aqui embaixo, seu testemunho, uma mensagem para a gente, falando da sua vida, do que você achou que nós vamos ler. E não esquece também de seguir o canal. Foi muito bom ter a sua companhia, espero que o Senhor tenha falado com você e eu sei que de uma forma ou outra, mesmo de uma maneira que às vezes parece invisível, parece que a gente não está ouvindo a voz do Senhor. Muitas vezes falamos o Senhor me esqueceu, mas saiba que Ele está aí com você, Ele te conhece, conhece o seu coração e sabe exatamente o que você está passando. Por isso tenha fé e creia apenas em Jesus. Amém? Um grande beijo. Obrigada, querido. Obrigada, Galega. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau, tchau.